Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app, link aí na descrição. Vocês assistiram aquele filme na Netflix, O Mundo Depois de Nós, aí? Não. Inclusive, foi uma super polêmica aí. Você citou ele no fim do ano passado, em alguma... Cara, esse filme é bom. Esse filme, a gente perdeu de não ter feito um cineclube. E esse filme, ele... Assim como Não Olhe Pra Cima, que a gente fez a outra vez, ele gerou uma polêmica que muita gente não gostou, muita gente ficou com birra, e muita gente gostou. Eu gostei muito do filme. E é um filme sobre um... Ele é um recorte de um momento de algumas famílias que se juntam ali, num lugar específico, vivendo um início de um apocalipse, mas não é um apocalipse exatamente. Ele nunca explica. Isso que incomodou muito as pessoas. Ah, mas não tem final, não explica o que é. E o filme não é sobre explicar o que é. O filme é sobre a situação e... E ele fala sobre muitas outras coisas e bate em muitas outras coisas. E tem um final satisfatório se você souber enxergar o final. Mas você ficar esperando... Ah, mas não falaram se eram os chineses, os árabes, ou se eram próprios Estados Unidos, ou não teve uma explosão e acabou tudo. Aí realmente você não vai gostar do filme. Mas se você conseguir ler o que está sendo dito através de tudo o que está acontecendo ali, você vai gostar. E esse filme, ele foi produzido pelo casal Obama. E cara, fala sobre muitas conspirações que podem existir por baixo dos panos. E eles foram bastante influentes no conteúdo, na história que eles queriam contar. E aí você assiste aquele filme e pensa que foi produzido pelo casal Obama com tanto de coisa que eles exigiram que tivesse ali de determinadas formas. E lógico que o filme é poético, o filme é uma arte que é pra trazer reflexão. Mas tem coisas ali que meio que parece que, porra, esses caras sabem de alguma coisa e... Porque eles são o casal Obama. Porque eles estiveram numa posição de poder por muito tempo, que talvez as pessoas normais não sabem, sabe? E isso está no filme. Inclusive, tem um momento lá que é verbalizado. Do cara falar, então, eu conheço muita gente, porque um dos personagens, ele é um cara que é o investidor dos caras ricos. Então, ele ajuda a movimentar o dinheiro dos caras. E ele fala, tem um amigo meu, que ele não fala exatamente quem é, e dá pra encaixar em vários perfis, mas é mais ou menos um Elon Musk. Tipo, ah, que ele tem um clube de campo, alguma coisa assim, que todo mundo vai, e ele sabe as notícias antes de chegarem nas outras pessoas. E ele fala como se esse cara já soubesse desse apocalipse que fosse acontecer. Então, essas paradas de gente grande e poderosa se encontrar e acontecer coisas diferentes, provavelmente essas coisas existem. E essa parada de... de o cara que faz, o cara que tem muito poder, ou o cara que é um psicopata e, tipo, se sente muito mais inteligente que os outros e tudo mais, tem uma parada meio... Eu vou fazer uma coisa que é proibidíssima. Eu vou fazer escondido e como se não bastasse, eu vou esfregar na sua cara e você ainda assim não vai poder fazer nada comigo. Eu acho que tem uma parada meio assim... Quantos serial killers não deixam dicas e ficam tentando... Tipo, olha como eu sou bom. Eu tô te dando dica e você ainda assim não consegue me pegar. Sabe? Uma coisa meio pira, assim. Então, é doido, tipo... Vamos supor que existisse essa parada na época da Disney. Me parece meio isso, né? Mano, eu tô fazendo embaixo do Nery de vocês. Tô fazendo um filme infantil. Muitos meninos vão assistir esse filme. E mesmo assim, vocês não conseguem ver. É como se fosse um truque de mágica. Olha pra essa mão aqui enquanto a mágica tá rolando aqui embaixo, tá ligado? Então, é meio assustador, assim. Tipo, é meio assustador, assim. A parada e você ficar imaginando que, tipo, existe um... Tanto é que o Epstein, ele morre, né? Na cadeia. Suicidado, né? Entende? Tipo, é um suicídio. Mas eu duvido que seja um suicídio. Esse cara preso, os caras iam apertar ele até, na verdade, sair, achar coisas, não sei o quê. E, assim, um grande amigo dele era o Donald Trump, que tá ali na foto com ele, ali, ó. Meninão. Que, pra quem já assistiu as entrevistas com o Mastral, sabe que é do clube de campo, né? Não é da família dele que é famosa, onde dizem que acontecem festinhas piores que a do Epstein. Talvez sim. Pois é. Ele usa o nome Donald porque ele gosta que as crianças se reconheçam como o Pato Donald. Na verdade, é mais uma mensagem preliminar da Disney. Exato. Tudo tá lá e a gente não enxerga. Ah, Disney desses anos, esses anos todos que vocês falaram aí, antes dos anos 2000, ela tinha muita coisa. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu ficava vendo aqueles vídeos no YouTube de todas as mensagens subliminares em todos os filmes da Disney. E tinha, tipo, em Bernardo e Bianca, eles descendo e uma mulher tirando a roupa na janela. Tinha várias coisas. Umas mais pesadas, outros mais... Uns sinistros como esse. Mas é uma pergunta que fica pequena. Hércules, que tinha o foguinho que saia do Hades, da cabeça dele, formava capeta, inferno, sei lá, alguma coisa assim. Que não precisa ser uma mensagem subliminária, ele já tava do inferno no desenho, mas... Sim. Não, mas tem no Rei Leão, que tipo, quando ele bate nas... naquelas folhas, aí forma a palavra sexo. É, os caras achavam um monte de coisa. Eu ficava vitrado nesses vídeos, adorava. Tinha um amigo meu, que ele falava que numa versão dublada do filme do Rei Leão, quando o Scar tá sendo comido pelas hienas. Não sei nem se dá pra colocar, mas seria maravilhoso. Porque parece muito. Ele falava assim, meu, a hora que o Scar tá sendo comido e a câmera vai subindo assim, você ouve no final ele falando assim, não, tenham calma, não façam isso comigo, eu sou bicha. Ele fala assim, o Scar, eu sou bicha. Fala, mano, o Scar falando que é bicha, porque é muito tenso. Mas não é. Não é, ele fala, eu não fiz isso. Mas se você assiste com eu sou bicha na cabeça, você vai ouvir, você vai falar, o Scar falou que é bicha. Mensagem subliminar. Ele já jogando a carta da minoria em cima do politicamente correto ali. Eu gostava, eu gostava. Grande Disney dessa época. Por isso que a Disney é ruim hoje em dia. Não tem uma mensagenzinha, um negócio escondido com as crianças. Mas por que vocês acham que os caras faziam isso? Eu acho que é pura diversão mesmo, tá ligado? Mas não é um risco. Era uma pira da época, eu acho. Tipo, não era um risco, mano. Sei lá, porra, um pai vê que tem uma palavra sexo no meio do filme de criança. Você perde tempo fazendo isso, tá ligado? Você não quer chegar em casa? Mas coloca, por exemplo, isso só foi começar a ser visto tipo, quando a internet começou, vai. E quem realmente acessava a internet era muito mais a juventude do que os mais velhos. Então, esse assunto, acho que praticamente não chegou nos nossos pais. Saca? Nossos pais falaram esse filme da Disney aí. Nunca passou por eles. Acho que a maioria deles nem sabe que tem essas histórias, tipo, do Rei Leão ter mensagem subliminar, tá ligado? É porque não tinha internet. Você viu o filme uma vez só. No máximo, você ia ver no cassete ali, mas era difícil você voltar, pausar e ficar, mano, olha o que aconteceu. Era muito difícil pegar. Agora... Talvez fosse só pras criancinhas lá ficarem bitoladinhas. Então, aí tem essa outra possibilidade, que eles fazem parte de uma grande seita e aqui levanto o ponto de que são só malucos mesmo que obrigavam que obrigavam eles a colocar essas mensagens subliminar porque eles iam ter algo em troca, iam propagar a mensagem. Eu não acredito que o diabo ia falar, ó, bem feito. Mas eu acredito que tem uns idiotas que acreditariam nisso e fariam por isso. Isso eu acredito. Eu gosto. Eu posso não acreditar nela, mas eu acho ela mais... Assim como a história da professora que eu contei no outro programa, eu prefiro acreditar nessa mentira da sociedade pronta pra viver a fake news. Eu gosto dessa mentira, eu quero acreditar nela, ao invés de ficar com a verdade que eu sei que é só, tipo, talvez nem tenha nada demais e os caras só foram construindo nossa mente a ponto igual do eu sou bicha, saca? Não tem, mas se você ouvir com muito afinco, você vai ver, saca? Você quer tanto ver que você vê. As pessoas fazem isso até naturalmente no dia a dia, hoje em dia. Mas realmente, a história fica muito melhor, muito mais legal, entendeu? Eu quero ler essa história, eu quero ler essa história do idiota que achou que, que, puta, se ele botasse eu sou o bicha, que não é o caso, mas no filme o diabo ia falar esse é dos meus, venha pra casa e fica rico, sei lá. Esse é meu menino. Exatamente. A teoria da conspiração é bom, né? Porque te faz sentir um pouco mais perto do poder, na verdade. Porque como se você, mesmo que todo mundo comece a saber, meio que você entra no círculo, né? Tipo, dos caras super poderosos. Você sente parte, sem ser parte de verdade, mas você tá lá, você sabe alguma coisa que ele sabe, mas o resto não sabe. Mas o, é assustador esse documentário do Jeff Epstein, é bem feito pra caramba. Onde que ele tá? Tá na Netflix. Só que ele para antes dessas investigações agora que tão saindo, né? Então provavelmente vai ter um parte 2 aí. Mas assim, é bizarro a certeza que o cara tinha de que ele ia ser pego. Tipo assim, ele não tinha nenhum, não tava escondendo assim, nada. Ele pegava, tipo assim, ele via uma criança, a mulher dele também, aquela mulher ali de cabelo curto, pegava pra ele as crianças e tipo assim, olha, eu vou dar uma grana pra vocês já passarem em casa, assim, na rua. Tudo bem, o cara vivia num lugar super ultra, mega rico, e as crianças iam lá fazer massagens nele e assim, ele não escondia de ninguém e aí você vai ver a casa do cara meio esquisita, tipo várias obras de arte meio sexuais, assim, o cara era um esquisitaço. E cara, essas coisas, claro que esse é o extremo do extremo, mas essas coisas bizarras, elas acontecem. A gente, tipo, olha pra uma situação dessa e fala, mano, criança é essa que toparia ou que pai que é essa que deixaria a criança aí? Mano, tem um monte de pai que deixaria. A gente tem Michael Jackson, também um desses grandes, mas assim, essas coisas acontecem, existem notícias e crimes acontecendo o tempo todo porque às vezes o pai deixa, às vezes o pai não tem vergonha de falar não, sabe esse tipo de coisa? Sim. Tá no mundo essas porras, essas possibilidades. Então, não é mentira, assim, cara, a gente deve ficar sabendo, tipo, 5% do que de fato acontece mesmo, tá ligado? Ou nem isso, de repente. Porque tem muito cara que não tá nesse ciclo famoso e que tá rolando uns bagulhos bem bizarros. Legendas por TIAGO ANDERSON E aí